Música Oh, mudaram a aparência do barquinho, véi Que merda, que foi bonito, hein? Não tava lá no devido... Que porcaria, hein? Quebrou, véi Nem queria esse barco mesmo, nem queria esse barquinho ali mesmo Queria esse aqui, ó Ali foi só pra testar Vocês acham que eu não sabia que não tinha mudado isso? Vocês acham que eu não sabia que tava quebrado aquele barco? Claro que eu sabia, né, cara? Com certeza Olha, esses tecidos aqui não respawnam aqui, cara Aqui é tudo plantado Pegou e saiu assim, ó É isso aqui que eu tô... Daí, olha, aqui embaixo tem uma basezona, né? Aqui embaixo tá top, hein? Se nós fazemos a base aqui, como é que eu vou morar? Ah, eu não sei Vou fazer por enquanto, vamos fazer um quadrado aqui em cima, então Pra gente poder acumular o loot com a armada Daqui a pouco a gente decide de onde é que vai fazer a base O que nós estamos fazendo, nós estamos demorando muito tempo pra fazer Alguma coisa aqui, ó Vamos fazer um padrãozinho aqui, ó Acabou É, ué? Achei que eu tinha pegado um monte de pedra Não tenho nada Vou arrancar esse armário aqui com urgência Passou aqui Passou aqui E aí, é? É, é... E aí E aí Outra Vamos lá. Vamos lá. Aí a outra. Abre para fora e evitamos o going jeep. Essa aqui é as novas caixas, tá? As novas caixas agora. Motor. Vem uma vela, vem uma vela. A vela é mais chata de achar. Mas hoje eu tô pedindo e tá vindo. Hoje tudo que eu pedi veio. Repararam isso, cara? Tudo, mano, que eu pedi veio. Nossa, que tranqueira. Flare, mano. Flare, velho. Ué, cadê a caixa aqui de cima? Não respawnou nem ela, nem a que fica aqui, ó. Ainda a bunda tem sorte? Ah, então você já manja, né, Loki? Então você já manja, né, cara? Então você já tem experiência nisso, né? Passou do lado? Passei por uma caixa? Peraí que eu tô voltando. Não enxerguei. Não enxerguei. Juro que eu não enxerguei. Ah, não tinha enxergado mesmo, cara. Vela de novo. Não tinha enxergado mesmo, galera. Juro pra vocês. Até acostumar com as caixas novas spawnando aqui dentro. E aí, galera? Tamo começando mais uma live. Essa aqui é a base que eu já fiz. Tamo pelado no jogo ainda. Vamos ter que iniciar agora de novo. Que demais! Então é isso aí, ó. Botamos a cama na nossa base. Vou fazer uma lança. Que merda que bosta! Só porque eu tinha achado o motor, cara. O motor é chato de achar também. Fuga de uma p*** aquele cara também. Sacanagem. Não vou nem dar o tiro. Não vou nem dar o tiro. Cara, tá fuga aqui, velho. Ô, louco. Aham. Fuga aqui com uma cara na mão. É o dono da base ali, galera. Tentar dar um no-scope nesse peladinho pra vocês verem. Vai morrer. Quase parou, né? Pra dele correr, cara. Ou é o dono dessa base aqui. Ou é o dono da basezinha ali de baixo. Nossa, valeu a pena nós ter vindo atrás desse peladinho. Tava full loot, cara. Vazei? Vazei do rolê? Não tem ninguém aqui, né? Tá, tá, sim. Tá, sim. Pode ir. Nossa, como tem madeira no chão, mano. Agora eu vou começar a fazer os armários. Nossa, apareceu. Eu não sabia que ia dar tanto assim. Nossa, velho. F***. Se aparecer alguém aqui, o cara vai sair catando madeira que nem doido. Pode ir, vai, vai. Pode ir. Pega, pega. Tá vindo um cara, tá vindo um cara, tá vindo um cara. Dois, dois, dois. Tá vindo mesmo? F*** que não. Filha da polícia. Nossa, aquele medo de aparecer, de brotar alguém aqui. O cara acorda. Não é sempre que estaca, não, galera. Não, não. É, às vezes estaca, às vezes não estaca. O certo é não estacar. É. Aí quando estaca é bug. Bora. Nossa, vem cá, centro. Podia fazer assim, atchuuu, né, cara? Nossa. E o cara corria lá e já começava a bater na centro. Aí era prejuízo pro cara, hein? Aham. Ele não vai entender nada. Vai, te manda centro aqui quando sai. Por isso eu digo, mano. Você vê, ó. O cara tem uma basezinha, três fundação aí. Tem centro e gun, tem a L, tem tudo, cara. Não, e o pior é que, tipo, tem dois caras acampando sua base e você nem sonha que tem dois caras acampando sua base. É, é. Pior que é mesmo, né, cara? Às vezes você tá fazendo tua base e você nem imagina que tem um monte de cara te acampando. Ah, essa centro, ela vai desligar, mas talvez à noite. E talvez à noite ele já volte porque tá de rasmate. Então, mas essa centro se desligar à noite. GG. Pegamos ele, copa e tu, 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 tu. Quero tentar pegar esse cara. Quer ficar sócio? Ah, sair fora. De repente quer um pouco de privacidade. Ah, desligou, desligou, desligou. Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Tô correndo, tô correndo. Liga, liga e mata os dois. Você tem milha aí? É uma Bolt mesmo. Não. É uma Bolt mesmo, mano. Ai, bosta. Ai, caramba. Pega aqui, ó. Joga, 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 joga. É, agora veio o Lzinho, né? Aí dá ruim. Olha, vai, vai, vai. Fica com 88. Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Ô, bora. Deixei, assinei a marca do Zorro ali na base. Acesse o nosso site.